Gente, o governo lançou hoje por meio do Ministério da Economia o novo marco de garantias. Um projeto que tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a partir de uma mudança no sistema de garantias para a obtenção de empréstimos. O Elton Moreira tem mais informações direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento de lançamento e assinou o projeto que será agora encaminhado para o Congresso Nacional. A mudança estabelece que as instituições serão pessoas jurídicas de direito privado responsáveis pela constituição, utilização, gestão e pelo compartilhamento de garantias nas operações de crédito pactuadas entre o devedor e as financeiras. Segundo o Ministério da Economia, o funcionamento delas será regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e também pelo Banco Central do Brasil. A falta de garantias é uma das principais reclamações dos brasileiros sobre o mercado de crédito no país, uma vez que encarece os financiamentos e os projetos de longo prazo. Com a aprovação desse projeto, o governo pretende reduzir as taxas de juros cobradas em financiamentos por meio de novos marcos legais para melhorar as operações de crédito. Inclusive, no evento de hoje, o secretário de Política Econômica do governo afirmou que o novo mercado de garantias torna o crédito mais barato para todos os empresários brasileiros, principalmente para os mais pequenos. Além disso, o projeto também vai possibilitar que um mesmo imóvel garanta mais de uma operação de crédito.